3, 2, 1 2020 tinha tudo pra ser perfeito Eu vou casar com ele, não vou pra China Só que não foi, a gente sabe Informação que acaba de chegar Novo coronavírus E amanhã vai iniciar Lockdown, lockdown, lockdown Lockdown? Nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra Presas dentro de casa Nós duas, você e eu Porém fui mano de união Oi amiga, tudo bem? Eu tô na merda De novas regras Uma coisa, mais descrição Uns genitos Os vizinhos estão reclamando E de muitos desafios Opa, olha aquele gato ali Ele tá de máscara Com um olhar desses? Vambora, segue o baile Mais uma proposta vai mudar tudo Vou precisar contratar umas 3 meninas Parabéns Tô querendo uma coisa assim, mais picante Sabe, mais sado 50 tons de cinza Beija, beija Isso, ele adora Safado, safado Eu quero mais é me perder Pra me achar Afinal, quem aceita o destino? Você quer trazer alguém de volta Deus, me free Vamos matar o boy Vai, me dá logo Homem, meu chuchu Sabe o que a gente faz? Truscida Amassa Degola Se aproxima dos prazeres da vida A Laur, nosso professor de yoga Será um prazer atender as moças Você faz aula particular? Yoga e massagens Tântrica? O que aconteceu esse ano? Piranha Vem cá Ainda pesada agora Lascou Só não pode ficar muito perto É isso mesmo? Posso nem pegar no teu peitinho Olha De mim não Meu chuchu, vem cá Eu tenho que me chame de chuchu Traçando pra ela Traçando pra ela Que ela quer se divertir Pum, 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 pum Vai tremendo Pum, pum, pum Pum, 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 pum Vai tremendo Vai broxar, chuchu Ih, quem nunca? Licença para enlouquecer Breve nos cinemas